Fala aí meus consagrados! Primeira etapa da Posh Camp 2022, se liga aí! Aê! Aqui no Alto Álbum Internacional de Goiânia, hein? E hoje o Xanão vai mostrar pra vocês o carro novo, os carros antigos. Vou mostrar um pouquinho da estrutura, da organização. O Xanão até comprou uma peita, ó, tô de peita nova aqui. Cara, é um evento muito massa, vale a pena você participar, viu? Vale a pena você ir. Já olha aí quando quer o próximo evento na sua cidade, a próxima etapa, viu? Pra você participar, porque vale a pena. Primeira coisa, eu vou agradecer ao pessoal da Braclin, patrocinadora da Posh Camp no Brasil há 7 anos já. E tem também o carro próprio da Braclin, que é esse Porsche aqui, o 991. Eles passam os produtinhos, dão um talento no carro, tudo com o produto da Braclin. Esses aqui são os antigos, tá? Olha lá! Viu o farol amarelo? São os Porsches antigos 3.8. Eles só fazem o Driving Experience. O Driving Experience é uma volta na pista, como passageiro com o piloto do lado, tá? Então é o seguinte, meu consagrado, o seu carro vai receber o mesmo tratamento que esses Porsches todos aqui de corrida, graças à Braclin. Entra lá no site deles pra você comprar um produtinho. Nesse momento tá aberto o pit stop pra visitação, e agora eu vou mostrar o carro antigo. Esse carro agora é o da categoria Sprint Challenge, que é a categoria, vamos dizer, de acesso, série B. E esse aqui é o carro novo, que é da categoria Carreira Cup, que é a categoria de cima, de topo. São duas corridas separadas. Vamos começar primeiro pelo 991, da Sprint Challenge, categoria de acesso. Mais um carro passando. O pneu é Michelin. No pneu eles colocam a volta. Quantas voltas tem o pneu? Esse aqui parece que é novo. Olha aqui como o carro é baixo. Extremamente baixo, não é fixo, hein? Detalhe aqui de esparadapo, né? Silver tape, silver tape pra poder pregar o carro, pregar a asa. Isso é super normal em automobilismo. Bateu, arrumou. As entradas de ar, muito bonitas, né? O farol, chanão. A roda, cara, depois eu vou mostrar essa roda pra vocês. Ela é muito leve, muito, muito leve. De magnésio, os freios, tem essas ranhuras pra facilitar o resfriamento. E olha o tamanho da asa traseira. Dá pra almoçar nessa asa traseira, né? E o legal aqui embaixo, ó, tem como configurar o ângulo da asa. Deixa a asa mais baixa, deixar ela mais angulada ou mais reta. Isso aí vai depender da pista, né? A pista aqui de Goiânia, como ela é uma pista meio de alta, tem uma reta grande, tem um curvão. Aqui eu acho que o pacote é de menos downforce, um pacote de menos arrasto pra gerar mais velocidade. Olha aqui o escapamento traseiro, né? Lembrando que esse carro tem motor traseiro, não é motor central traseiro. Se fosse central traseiro, o motor tava aqui, bem visto pela vigia traseira. Mas não, o motor tá aqui, ó, na traseira, lá embaixo, é um boxer sem cilindros. O boxer é aquele motor, pistões ficam se boxeando, tá? É um cilindros opostos, muito bonito. É um 4.0, é em torno de 485, 490 cavalos. Aspiradão, é claro. A porta abre, fibra de carbono, gaiola de proteção. Por dentro, nada, né? É só alívio de peso, gaiola de proteção. Olha aí onde vai o piloto. É um carro bem baixo, né? Pra vocês verem, é um carro bem baixo. Isso aqui é pra colocar lastro. O laço de peso é o quê? Colocar peso no carro, literalmente, tá? É bom isso aqui pra dar uma equilibrada. Porque o piloto, né? O piloto pesa. Aí você coloca um pouquinho de peso do lado, o carro fica mais pesado sim. Só que você pode ajudar na configuração do carro, né? Ajudar na configuração, no alinhamento do carro pra corrida. Ó, a porta é muito leve, gente. Muito leve, vocês não tem noção. Aqui não dá pra entrar, na verdade, porque é muito apertado. Banco do tipo concha. E o motorista, o piloto, né? Ele vai, literalmente, abraçando o volante. Porque a forma correta de dirigir é com os braços flexionados. Os pedais, os botões, né? Ligar o carro e tudo mais. Esse carro tem ABS. Tem como ajustar o nível de intensidade do ABS ali. Muitas coisas, né? Ventilação, o limitador de velocidade. Olha aqui, os botões. Rádio, marcador de combustível, ré. Pit speed. Aqui que é o pit speed. É a velocidade, limitador de velocidade. Alarme, raibinha, que é o farol alto. Farol alto, sai da esquerda. Sai, meu consagrado, quero passar. E aqui no meio é o painel de instrumentos, onde mostra o conta giros, velocidade e tudo mais. E tem um bichinho aqui. Sai, bichinho, sai, senão você vai morrer, meu consagrado. Sai, vai embora. Já esse é o novo carro. É o 992, tá, meus consagrados? A primeira diferença que vocês vão ver aqui nele, é na frente. Olha a frente dele, como é mais agressiva. Olha as entradas de ar. Essa entrada frontal aqui, ele gera muito mais downforce. O farol novo, né? Em formato de X, da geração 992 do poste. Aqui, ó, a entrada de ventilação para o piloto, né? Aqui a roda. Além de ter mais aerodinâmica na frente, ele tem mais largura. Opa, Brunão, tudo bom? Beleza, cara, gravando aqui? Com certeza, né? Com sempre. Eu vou comer lá no YouTube, hein? Beleza. É que sim, cara, muito bom. Falou, consagrado? Olha aqui, a diferença de largura, ela é mais larga. Mais largura também ajuda na estabilidade direcional do veículo. A suspensão dele também é diferente aqui na frente. Olha aqui, a traseira também é mais larga. Tem essa entrada de ar aqui, para refrigerar o motor. E essa aqui é a asa traseira nova, olha o tamanho dela. Ela também é bem grande, né? Mas ela tem o suporte superior, o suporte é em cima. O desenho fica mais suave, o ar passa com mais facilidade, gera menos turbulência, gera um bom downforce. Você aí, piloto de Gran Turismo, sabe que essa é a asa que eles utilizam atualmente. Aqui, ó, tem também a configuração da asa, deixa a asa mais angulada, mais baixa, mais reta, tudo mais. Olha o detalhe da traseira, como é mais trabalhado, o difusor traseiro aqui, ó, o difusor ou extrator de ar. Muito bonito, né? Olha os detalhes da aerodinâmica desse carro. E claro, né, a lanterna traseira inteiriça, que é o maior destaque do desenho do 992. Ele tem também esse sobressalto aqui, é um spoiler aqui, aerofólio. Esse aqui já é um spoiler natural da própria carroceria do carro. Ou seja, é um carro muito mais trabalhado na aerodinâmica, gera muito mais aerodinâmica e tem mais potência. Esse carro aqui está gerando 510 cavalos de potência. É o mesmo motor, mesmo motor, 4.0, 6 cilindros, boxer, aspirado, só que com 510 cavalos de potência. É um carro mais potente, que freia melhor, mais largo, melhor estabilidade, melhor suspensão e melhor aerodinâmica. Um carro completamente novo, né? Esse novo Porsche também mudou por dentro, olha pra você ver. É mais tecnológico, né, gente? É mais bonito. Vou ligar meu xenão aqui. Olha aí, gente, ele é mais tecnológico por dentro, o volante, né, diferente, olha o volante. Tem os botões, né, de ligar o carro, farol alto. E aqui é o painel de instrumentos dele, o painel de instrumentos digital também, tudo digital, é claro. Tá novo o Santo Antônio, né? Por que essa gaiola, meu consagrado? Se o carro bater, essa gaiola protege o piloto, tá? O carro desmancha, mas o piloto fica protegido. Muito leve a porta. E não sei se vocês sabem, mas esse carro da Porsche, ele é mais rápido que o Stock Car. Tá bastante cheio os boxes, tá abrindo pra visitação. Primeira etapa aqui em Goiânia, tá muito cheio, o pessoal tá em peso chegando. E eu vou mostrar pra vocês agora uma equipe que tem dois pilotos que são atores da Globo. Um deles é o Caio Castro, que já ganhou corrida. São esses carros aqui, ó, esses dois vermelhos. Esse é o do Caio Castro, Caio Castro, que o outro é o do Rafael Cardoso. A equipe Red Run, né? E aí, meus consagrados? Ô, até o Daniel tá aqui. Não, mas o Daniel é o viante. Comunicorno. Comunicorno, direto da Holanda. Nossa, muita gente, hein, velho? Muita gente. Olha o tanto de carro. É carro demais, meus consagrados. São 22 boxes. 22 boxes. Cada box tem dois a três carros. Estão todos lotados. E olha aqui, tem também o carro do Miguel Paludo. Miguel Paludo tá fazendo algumas etapas de NASCAR. E olha aqui, meus consagrados, Miguel Paludo. Cara, parabéns, viu, pelo seu desempenho na Xfinity Series. Ficou em nono naquela corrida. Eu lembro também que você fez outras etapas. É, mas bem bem um tempo atrás na TurkCities. E é muito massa ver um brasileiro correndo lá fora, representando a gente lá na NASCAR. Representando bem pra c******. Parabéns, cara. Obrigado. É uma satisfação. Tava andando aqui procurando. Sabia que você corria na Porsche Cup. Satisfação de conhecer, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Ficou feliz em representar o Brasil na NASCAR. Com certeza, cara. Representar bem, né, cara? Isso aí. O que você acha? Os caras lá são parrudos. São bons na pista de... Porque, assim, o pessoal tem um pouco o preconceito que piloto estadunidense não sabe dirigir em misto. Mas os caras sabem mesmo? Não. Qualquer categoria de automobilismo do mundo top, a NASCAR é uma delas, tem pilotos profissionais experientes. Então, é um conceito um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque não tem regras pia. Ou seja, os pilotos batem nos outros, não tem... Saem da pista. Saem da pista. Um monte de coisas que não acontecem aqui, porque não é permitido. Do nível de pilotos, não tenha dúvida. É um nível altíssimo. Altíssimo. E para andar rápido e ser veloz é muito difícil. As provas têm muitas variáveis. Bandeiras amarelas, estágios, pneus usados, relargadas. Então, tudo isso dificulta. Então, com certeza, é um nível muito alto. Muito alto, né? E ele conseguiu... Volte os resultados lá. Chegou em nono agora na X-FIT. Você vai voltar a correr esse ano ainda? Eu tenho mais duas corridas. Uma em Road America, 2 de julho. E Indianapolis, 29 de julho. Indianapolis vai ser circuito misto. Então, você vai arrebentar. Valeu. Cara, muito obrigado. Prazer. E meus consagrados, está aqui o Eric, do motorsport.com. Eu sempre acompanho lá o Q4, o reto final. Sempre assisto lá os debates. Participo das polêmicas. Participo das polêmicas, né? Tem vezes que o Eric, o pessoal fala que o Eric é torcedor do Hamilton. Se ele é Hamilton. Já foi tudo. Já foi torcedor do Hamilton. Já fui ver esse tapete. Já foi tudo. Já foi tudo. O que não muda é o profissionalismo, né? A competência. O que eu te falo, o Motorsport hoje é o melhor, cara, que tem. Acabou a Fórmula 1. Já liga lá no YouTube pra poder escutar vocês conversando. Mais duas horas só de vocês conversando, falando de Fórmula 1. É o pós-corrida. O melhor pós-corrida que tem hoje e pós-qualify. Aí se me deixa envaidecido. Pra vocês lembrarem, vai botar o esporte.com. Tá transmitindo, né? Ao vivo a pós-corrida. Português e Inglês. Português e Inglês. Esse é o até a próxima. Espero vocês lá no chat, viu? Pra criar polêmica. Olha aí, pessoal. Como tá cheio. Lotado. Muita gente prestigiando. Eu falei pro Daniel. Se o Caio Cassio aparecer, acaba. Acaba. Virou? Aqui, ó. Virou bagunça. Sai briga. Tiro, bomba. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Enche aqui. Aí, meu consagrado. Caio Cassio é proibido de aparecer, né? Antes da hora. É, cara. Fala sério. Porque, não, eu tô falando. Tem que entrar. Tem que se concentrar. Acabou a visitação. É gritaria. É tiro, porrada, bomba. Misteria coletiva. Proibido pela Porsche. Com certeza. Já apareceu aqui antes. Você tem esse contrato, mas... Eu tenho certeza que tem. Imagina essa... Não, ó. Tá lotado. Imagina. Todo mundo aqui em cima de vocês. Boa corrida aí pra vocês, meus consagrados. Valeu. E tá aqui, pessoal. O Brunão, da Braclin, tá? Graças a ele. A gente tá aqui no boxe, mostrando tudo pra vocês. Muita satisfação. Muito obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço. E como que é, cara? São sete anos já, né? Sete anos na Porsche. Nossa marca é uma indústria química automotiva, né? A gente tem toda a linha automotiva, desde produtos de estética, limpeza, até linha de química. Aditivo enraialador, limpa, limpa bix, limpa e freio. Tudo o que você precisar pra motor. Pra qualquer tipo de motor, né? A gente é fornecedor da categoria já há sete anos. Todos os carros utilizam, nossos produtos correm com a nossa marca. E esse ano a gente fez um carro inteiro com a nossa marca. Um carro inteiro, igual eu tava mostrando pra eles. Muito legal. Também tem uma coisa que eu acho muito importante. A gente é a única marca no mundo que tem a assinatura de um produto de F1, que é o Wilson Futebol Junior. Então os produtos realmente são de altíssima qualidade, né? É um trabalho incrível. Você pode ver, sete anos já com a Porsche Cup, né? Que é uma organização incrível, um campeonato imenso aqui no Brasil. Carro próprio já. Falei pra vocês mais cedo, se você quer que o seu carro tenha o mesmo trato que esses Porsches de corrida tem... Usa Braclin. Usa Braclin, isso aí. Com certeza. Vamos continuar, que tem mais coisa pra mostrar. Tamo junto. Liberar o Brunão pra almoçar agora. Obrigado. E como que funciona, meus consagrados, a Porsche Cup? A Porsche Cup é o seguinte, é um campeonato monomarca, que existe no mundo inteiro. Ela é organizada por quem? Pela Porsche, é claro. Elas conversam entre si, a Porsche Cup do Brasil conversa com a Porsche Cup de Portugal, que manda, todo mundo manda informações pra matriz e com isso eles evoluem o próprio carro, evoluem o 911. Eles vão evoluindo o carro nas pistas, literalmente. Aí é o seguinte, a Porsche compra os carros, mantém os carros, arruma os carros, faz toda a logística, transporte, pneus, tudo mais. As equipes entram com o que? Com os pilotos, um engenheiro e um mecânico pra cada piloto, tá? É isso que a equipe tem. O seu dono, os pilotos, engenheiros e mecânicos. Não tem muita margem de preparação. É o que? Configuração de asa, calibragem do pneu, que interfere muito na corrida. E ajuste da barra estabilizadora, tá? Pra deixar mais firme ou mais tranquila, mais leve, mais macia. E é isso, tá? Com isso, são carros iguais disputando na pista. A Porsche garante isso, que os carros são todos iguais. Por isso, é um campeonato monomarca. Vence o melhor, é claro, né? Aqui não tem diferença de equipamento, que é o lounge pros patrocinadores. Aqui é só pra galera que tem mais cacife, né? O Xenão não conseguiu entrar aí, não. Tem umas patinetes aqui, mas da próxima eu vou entrar, viu? Da próxima eu vou e vou mostrar pra vocês. Aqui é o lado de fora dos boxes, tem uns pneus. Olha esse pneu aqui, ó, já foi usado, né? Aí do lado tem as voltas, tá? Quantas voltas o pneu tem. Mostra aqui, ó. Acho que esse aqui tem sete voltas, tá? 7V. Sete voltas, olha como o pneu tá. E esse aqui é um pneu novo. Pneu novo, slick. Olha, esse aqui é slick de verdade, hein? Não é pneu careca, não. É slick de verdade. Tem algumas equipes que tem mais estrutura. Então, eles têm sofazinho, tem comida, igual esse aqui, ó. Essa aqui tem de tudo, ó. Essa equipe aqui tem ventilador, lugarzinho pra sentar. É uma equipe mais estruturada. Já essa aqui, essa aqui é só os pneus mesmo, ó. É só os pneus, tá vendo? É isso aí, meus consagrados. Pra vocês verem, né? Mas o carro é o mesmo. Isso eu te garanto, tá? Mas vai que faz diferença, né? Vai que aquela aguinha gelada do box vizinho faz diferença no tempo de volta. Pode ser, né? Eles cuidam dos pneus, catalogam os pneus, viu? Cada piloto tem o seu pneu. O pneu é muito importante. O pneu é igual cueca. O pneu não se empresta. E aqui são as rodas. Essa roda é muito leve, gente. Olha aqui. Olha isso. Ela é super leve. É magnésio, é um material leve, levíssimo. Deve custar quase 10 conto, sério. Essa roda de magnésio levinha. Vamos falar agora com o engenheiro mecânico aqui. Vamos começar aqui com o Fernando. O Fernando é o engenheiro de pista do Piero, né? Exatamente. Cara, basicamente, o que o engenheiro de pista faz? Cara, de uma forma bem geral, o nosso papel aqui é entregar o melhor carro pro piloto e ajudar ele na performance dele ao longo do final de semana. Então, a gente faz análise de dados, mexe no setup do carro e aí em parceria com o meu parceiro aqui, o Magrão, que é o mecânico. O Magrão, chegou aí, Magrão? É Magrão mesmo. A gente busca entregar o melhor carro pro piloto e se envolvendo ao longo das sessões. Você pega os dados do carro, aí vê no computador. Isso mesmo. Dentro do carro, a gente tem a ECU e vários sensores, né? E aí, todos esses sensores, ao longo da etapa da sessão, ele vai gravando isso. Pós cada sessão, a gente tira esses dados e analisa. Velocidade, mutação, aceleração, os mais diversos. Até de dados vitais, por pressão, temperatura, a gente analisa tudo isso pra garantir que o carro tá 100% pra próxima sessão. Aí o mecânico entra em botar a mão na massa e arrumar certinho. Então, e o piloto? Onde que o piloto entra nisso? Cara, o piloto é o que finaliza, né? Ele vai tá lá acelerando, tem que ter um entrosamento muito legal aqui da equipe, né? De confiança e tudo mais, pra ele tá lá na reta acelerando a 246 no final de Goiânia. 246. Mas tem alguma coisa, assim, que o piloto sente que vocês não conseguem ver na sua telemetria, por exemplo? Cara, tem muita coisa, né? Principalmente, aí a gente faz análise de on-board também pra tentar ter a sensação do piloto ali da pista, mas é difícil, né? Tem coisas que só ele ali, às vezes é algum buraco na pista, algum bump, e isso desequilibra o carro. E aí, isso na telemetria é muito difícil de achar. A gente conversa, tem bastante feedback do piloto com a gente, e é isso aí. É isso aí. O automobilismo é o esporte mais individual e, ao mesmo tempo, eu esqueci agora a frase que o pessoal falou. É o esporte individual mais coletivo. É o esporte individual mais coletivo que existe, porque não adianta nada o piloto ali, só acelerar. Precisa de toda a equipe por trás, pra dar certo. É isso aí, meus consagrados. Valeu, pessoal. Bora pensar aí que daqui a pouco é a corrida, hein? Tem que acabar com a corrida, barulho. Olha aí, meus consagrados, aqui um pouco do background também. Esses carros aqui não estão mais em atividade, são carros reservas, tá? Carros reservas. Eles colocam só o povo pra andar, né? O tanto de peça que tem aqui dentro. Olha lá, o para-choque, peça que caiu. Muitos caminhões, né? Muitas tendas. Aqui eles fazem os alinhamentos dos carros. Eles colocam aqueles pesos aqui, essas anilhas, são pra simular o peso do piloto. Aí faz o alinhamento, o balanceamento dos carros. É uma estrutura muito grande, muito, muito grande. Vocês verem o tanto de coisa que tem aqui. Os caminhões com muito material. Olha os postes que estavam correndo. Esses postes aqui, na verdade, são os que você pode pegar uma carona, né? Aquela ação, poste driving experience. Um piloto leva um passageiro pra dar uma voltinha na pista. Mas isso aí é mais difícil de conseguir. Agora os carros vão começar a serem posicionados lá no grid de largada, tá? Vai começar a formação do grid de largada. Vou mostrar também um pouquinho. Falar com o piloto, né? O piloto da Braclin. Eu só quero ver a parte de cima. Porque eu tenho que achar um lugar pra assistir a corrida. Olha aí. Essa é a visão aqui de cima do box. Ali tem a arquibancada. Motores já foram ligados. Mas aqui é a estrutura que fica acima do box, tá? Bem confortável. Tem ar-condicionado. Tem os locais pra sentar. É cheirosinho o lugar. Mas eu quero ficar perto da gasolina. Ah, qual que é a gasolina dos carros, Xenão? A gasolina dos carros aqui é pódio. Gasolina de alta octanagem. Olha a comida lá. O rango tá bruto ali. Olha o tamanzão dos bifes. Só os bifes gostosos. Ah, não. Xenão, não pode comer. É bom que ajuda na minha dieta, né? Mas eu não posso, porque, né? Cadê a credencial? Xenão, tá só na água. Já estão ligando os motores, dando uma limpadinha no carro. Olha que interessante. O sistema pneumático pra subir o carro. Olha aí. É no próprio carro que tá, que tem, que vai e sobe o carro, não é? Isso. Isso se chama airjack. Airjack. A partir do momento que você coloca o engato ali, o ar, com a pressão do ar, ele sobe. Aí ele fica pressionizado. Depois você, quando for baixar o carro, você puxa aqui na lateral. Se você quiser dar uma olhada ali. Isso aqui é um engate. Aqui. A partir do momento que você puxou isso daqui, o carro desce automaticamente. Então não precisa de macaco, não precisa de nada. Nada, nada, nada. É só encher o ar aqui. Se você desmetou aqui, automaticamente o carro sobe. Aí já tá pressionizado. Se você baixar o carro, você puxou aqui a trava, ele desce automaticamente. Massa. Ai, vocês viram? Desceu. Olha como os carros são bonitos. Estamos na pista, meus consagrados. Aqui, bancada lotada. Carro médico. Medical car. Esse aqui é o carro madrinha. O carro madrinha é o carro que mostra a categoria, né? O carro destaque da categoria. Safety car. Pessoal de imprensa gravando. Tá aqui o Brunão gravando. De novo, aparecendo de novo aqui. Os pilotos esperando. Os pilotos esperam fora, né? Porque dentro do carro é muito quente. Muito, muito quente. O doutor tá aqui, o doutor. Tem sempre o médico. Preparação final pra largar. E ali tá o fofão da Michelin, né? Meio estranho. Tá meio estranho, mas tudo bem. Tô até com medo dele. Essa reta aqui de Goiânia é tão grande que você nem vê o começo dela. Nem vê tão grande que é. Antes deles pararem aqui, antes de formarem o grid, eles dão três voltas na pista pra poder conferir o carro. Eu escutei eles falando que trocaram a pastilha de freio, então eles deram três voltas pra conferir tudo, conferir o carro. Aí eles passam por dentro do box, né? Dão essas três voltas, aí depois vem aqui para a formação do grid. Agora é corrida mesmo. Agora vai ter corrida. São 25 minutos, mais uma volta, tá? E agora o Xenão vai procurar um lugar pra assistir, né? Porque vocês acham que eu vim só pra gravar. Eu vim pra assistir, meus consagrados. Escutar o barulhão, o roncão bonito desses carros. Bora lá? E aí, meus consagrados? É muito rápido, é muito rápido, meus consagrados. É rápido demais. A equipe assiste a corrida aqui, ó. Na tela. Todo mundo de boa. O sol tá muito quente, né? E aqui tem uma tabela de tempo. Mostrando aqui as posições. Christian Han tá em primeiro. Tempo da última volta. Melhor volta. Velocidade média. Os setores. Porque a pista é dividida em três, tá? Aí conta o tempo desses três setores. Conta o tempo total da volta. Tempo regressivo, né? Faltam 16 minutos pra terminar. Passa e carro. Olha lá. É muito rápido, gente. É muito rápido. É muito rápido. Outra coisa massa de mostrar aqui, pessoal, é que esses pilotos aqui que estão de branco, fundo branco, são pilotos profissionais. E esses azuis aqui são amadores, pilotos amadores. O verde são dos rookies. Rook é piloto novato. Olha a diferença. Os profissionais estão em cima, né? A volta do líder, Christian Han, 1.24. Olha a volta de quem tá mais embaixo. 1.26, 1.25. Os carros são os mesmos. Tem muita diferença de piloto, né? Os carros são iguais, mas os pilotos não são do mesmo nível. Olha aí, meus filhos sagrados. Acabou a segunda corrida. Olha os carros. Nosso piloto, o Braclin. Nossa, olha o carro. Apanhou, hein? O pessoal já vem conferir a calibragem dos pneus. Tem o pódio aqui, o pódio. O pódio acontece no primeiro? Eles estão em primeiro. Era o primeiro da categoria. Ah, da categoria dele. É o primeiro, né? Chegou em segundo, pô. Primeira corrida, bom pra caramba. Pois é. Primeira corrida dele, né? Tá vendo? Já tá no pódio. Chegou em quanto? Segundo lugar. Segundo lugar. Primeira corrida. E é isso aí, meus consagrados. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Um vídeo muito especial. Vocês conferiram os bastidores da Post Cup aqui em Goiânia. Primeira etapa. Foi incrível, sensacional. Estrutura ótima. Organização top. E muita emoção, muita emoção. Muita adrenalina. Olha aí o calendário da Post Cup. Eu te indico, viu? Indico demais. Confira esse campeonato. Dá uma passadinha lá. Vale a pena demais, hein, meus consagrados? E é isso aí. Até mais. E que o Xenão te ilumine, meus consagrados.